Capítulo 4 E outra vez começou a ensinar junto do mar, e juntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia da sua doutrina, — Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e, crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu trinta, outro sessenta, e outro cem. E disse-lhe, — Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E, quando se achou só, os que estavam junto dele, com os doze, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes, — A voz vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. E disse-lhes, — Para que, vendo, vejam, e não percebam, e, ouvindo, ouçam, e não entendam. Para que se não convertam, e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes, — Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho, são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo a eles ouvido, vem logo Satanás, e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E, da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, e fiquem frutifra. E os que recebem a semente em boa terra, são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a trinta, outro a sessenta, outro a cem, por um. E disse-lhes, vem por ventura à candeia para se meter debaixo do alqueire, ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes, atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a voz, e ser-vos-á ainda acrescentada. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem-lhe será tirado. E dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brutasse e crescesse, não sabendo eu como. Porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E, quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que, quando se semeia na terra, é a mais pequena de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce, e faz-se a maior de todas as hordaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E, com muitas parábolas tais, lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E, sem parábolas, nunca lhes falava, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. E, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, —Mestre, não se te dá que apressamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, —Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, —Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, —Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem?